Dicas para você lidar com o seu líder PC. Número 1. Avalie se é só com você ou se é com mais gente. Porque se o problema é com você, queridão ou queridona, se o problema é com você, provavelmente você é um julgamento seu. Então você esqueça as suas opiniões sobre essa pessoa, os seus rótulos sobre essa pessoa, os seus julgamentos sobre essa pessoa, porque o problema é seu, não é dele. Agora é com todos. Todos têm a mesma opinião sobre essa pessoa? Tem. Então o problema não é seu. Já deixou o seu like e assinou o canal? Não! Toma vergonha, queridão ou queridona. Assina as notificações para o YouTube te avisar dos novos conteúdos. Dica 2. Eleve o seu olhar. Ou seja, olhe para a pessoa e não para o comportamento da pessoa. Quando você olha para o comportamento, você está olhando para o ego da pessoa. Eu vou te dar uma dica para você fazer isso. Olhe nos olhos da pessoa. Dentro dos olhos da pessoa. Se você olhar dentro dos olhos da pessoa, você vai ver a pessoa. e não o ego dela. Número 3. Dica 3. Pergunte-se, o que eu posso fazer para melhorar a minha relação com o chefe? Porque, cara, você não pode controlar o outro. Não há nada que você possa fazer em relação a outra pessoa. Zero bala. Número 4. Dê o seu feedback à pessoa. A pessoa continua naquele padrão de comportamento. Dê o seu feedback. Mas seja assertivo. O que é assertivo? Escute o que a pessoa tem a te dizer. Seja objetivo. Objetiva. Tenha objetividade. E imponha limites. Então, dê um feedback à pessoa. Em geral, funciona. Não funcionou? Dica 5. Aí você tem que levar o assunto para as instâncias superiores. A menos que o chefe seja o dono. Aí fica muito complicado. Dica extra. Vou dar duas dicas extras. Não funcionou? Nada disso funcionou? Que é pouco provável? Aí você tem que repensar, bicho. Se o ambiente está tóxico, se o clima psicológico do lugar é tóxico, se você não consegue lidar com as coisas do jeito que... Vai embora. Começa a repensar. Começa a procurar uma outra alternativa antes que você morra. Ou a doença. Porque você vai adoecer. É um fato. E se for assédio sexual, querido, não é, querido? Polícia. Isso tem que acabar, né, bicho? Polícia. 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 Polícia.